Paguei a Lava Jato de Moro e Dallanol 5 milhões de dólares para não ser preso, diz Tacla Durand da Odebrecht. O crime assemelha a Lava Jato de Moro e Dallanol ao PCC. Hoje nós temos a Lava Jato sob nova direção, encabeçada pelo juiz Eduardo Apio que de pronto coloca Moro para depor com Tacla Durand o advogado da Odebrecht. Juiz Eduardo Apio da 13ª Vara Federal de Curitiba decidiu revogar nesta quinta-feira 16 a prisão preventiva do advogado Rodrigo Tacla Durand que trabalhou para a empreiteira Odebrecht. O advogado Tacla Durand, na época foragido na Espanha, gostava de dizer aos quatro ventos que é vítima de uma mordaça, mas realmente ninguém quis ouvi-lo, nem a Lava Jato de Moro, nem o PGR Augusto Aras, que até ameaçou convocar Tacla Durand em 2020 para depor, mas só foi jogo de cena. Finalmente, Eduardo Apio, novo juiz da Lava Jato, intima para depor Tacla Durand, desafeto do Moro. O evento vai acontecer na segunda 27. Por outro lado, a Lava Jato de Moro e Dalanol insinua de forma ridícula a ligação de Lula e o Intercept Brasil com o PCC. O STF condenou Sérgio Moro por suspeição, perseguição ao ex-presidente Lula. Já o Intercept transformou a Lava Jato em Vaza Jato, com denúncias via, inclusive, áudios de Moro e Dalanol. O Conselho Nacional da OAB, por unanimidade, chegou a recomendar o afastamento de ambos, Moro e Dalanol, de cargos públicos. Quanto à semelhança da Lava Jato de Moro e Dalanol com o PCC, clube de engenharia, a Lava Jato destruiu as construtoras brasileiras para entregar obras do país às empreiteiras dos Estados Unidos. Saudoso Muniz Bandeira, em 2016, na entrevista ao Jornal do Brasil. Moro e Dalanol atuam com os Estados Unidos contra o Brasil. Paguei para não ser preso. Citado por Intercept, Tacla Duran diz ter sido alvo de extorsão de advogado que cobrou 5 milhões de dólares na Lava Jato. Tacla Duran diz que procuradores da Lava Jato ameaçaram sua família para forçar a delação. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo. eccentricidade, domiciliosuenos, vitórias sobre a dimensão de advogados ebrandíso da Lava Jato. Seja bem teatro da Lava Jato de Moro e D xenίας.